Eu quero ler aqui o Salmo de número 42, é o Salmo que nós estamos meditando, é o Salmo da Semana, Salmo 42. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a prostituição à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu amor fiel de dia, de noite. Esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o teu Deus? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador. Aleluia! Salmos 42, eu li do 1º até o 11, e nós estamos falando de cura. E cura para a alma. Cura para a alma abatida. Se você meditou comigo nesse salmo de número 42, a gente viu aqui uma alma abatida. Veja, ele fala sobre lágrimas, e ele diz que a lágrima dele tem sido o alimento dele de dia e de noite, ou seja, ele estava chorando o tempo todo. Ele fala dos inimigos dele, que olhavam para ele, e ficavam perguntando a ele, onde está teu Deus? Por que os inimigos dele estavam vendo a derrota dele? E por isso que perguntava. E ele se sentia um nada. Ele se sentia como quem verdadeiramente não tinha um Deus por ele. Ele fica recordando ali do passado, aqueles momentos alegres que eu vivi ali, conduzindo a multidão para a casa do Senhor. Mas agora minha alma está profundamente triste. Profundamente triste. E aí ele ainda pergunta a Deus, Deus, por que tu te esquecesse de mim? A alma abatida. Estou fazendo aqui uma geral sobre o Salmo 42. A alma abatida. Por que, Senhor, te esquecesse de mim? Por que eu devo sair vagueando e pranteando? Por que eu estou tão oprimido pelos meus inimigos? Aí agora ele fala da dor dele. Meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus inimigos estão zombando de mim. Veja como era doloroso para ele. Essa agonia. Ele fala de dor nos ossos. Por que as pessoas ficavam o tempo todo olhando para ele e dizendo, cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Você já teve essa sensação de que você estava sozinho, que Deus não estava por você? Quando a tristeza nos abata, a gente pensa um monte de coisa que não existe. Mas está o salmista aqui desabafando diante do Senhor. Onde está o teu Deus? Estão perguntando a mim, Deus. E ele está dizendo para Deus, Deus, estou perguntando a mim, onde é que você está? Aí chegou a hora que ele olha para a alma dele e pergunta a ele mesmo. Ah, minha alma, por que tu estás abatida? Por que tu estás tão desse jeito? Por que tu estás tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, porque eu ainda o louvarei. Aleluia. Isso aqui fala de esperança. Esperança. Ele é o meu salvador. Amado, amada do Senhor Jesus. Eu, ouvida pelo Espírito Santo de Deus, tenho batido muito nessa tecla, falando em palavras voltadas para as nossas carências emocionais, as nossas mazelas, as nossas dores. Tenho conversado com pessoas e tenho percebido o nível de tristeza dessas pessoas. pessoas, pessoas cristãs, pessoas que servem a Deus, sim, mas que estão abatidas, que não estão suportando o peso desse momento que nós estamos vivendo. Pessoas que estão assustadas, pessoas que estão passando problemas dentro da sua casa já há muito tempo, pessoas que estão sofrendo de ansiedade, pessoas também que estão com depressão. Eu quero repetir aqui um dado que muito me assombrou. E esse dado é da Organização Mundial de Saúde. E ele fala que nos próximos 20 anos a depressão será a doença mais comum. Imagine você. Imagine você viver no meio em que as pessoas acharão a depressão e verão a depressão como uma doença tão comum. Pessoas serão afastadas do seu trabalho. Pessoas viverão dopadas de medicações porque não encontrarão o tratamento correto. Mães desnorteadas sem cuidar dos seus filhos. depressão. Eu vejo aqui o salmista ele lidando com esse problema. Ele mostrando que a alma dele estava completamente deprimida. A gente observou aqui por que a alma fica batida. Primeiramente a gente precisa entender o porquê. E a gente foi vendo ontem e a gente vai continuar vendo durante essa semana o porquê. Porque eu não consigo curar uma doença se eu não descobrir a causa dela. E aí a gente aprende que a nossa alma fica batida porque não temos a comunhão com Deus como deveríamos ter. Estamos presos ao passado falta de perdão mágoas o salmista o salmista ele fala de um peso do passado também e aí amado amada do Senhor Jesus eu quero hoje meditar com você quando a tristeza chegar deixa eu perguntar a você uma coisa como você está se sentindo só pra você olhar pra você agora como é que você está se sentindo como está a tua alma como você tem lidado com seus problemas eu quero te dar aqui alguns segredos antes da gente orar e que você precisa pôr em prática porque você só saber disso não vai adiantar absolutamente de nada saiba que eu faço questão de deixar sempre bem claro isso que o diabo ele se utiliza de algumas ferramentas e uma dessas ferramentas que ele se utiliza é o desânimo ansiedade tristeza profunda depressão isso tudo misturado a depressão não é do diabo não mas o diabo se utiliza dela se utiliza dela e eu não quero falar que cientificamente da depressão um dia eu posso até trazer um médico um dia eu posso até trazer um psicólogo pra falar sobre isso com você e vai falar com muito mais propriedade mas eu posso falar como cristã que assim como o diabo ele se utiliza das nossas doenças vamos falar aqui de uma doença muito comum crise de coluna dores na coluna dores crônicas o diabo se utiliza para oprimir algumas pessoas sim assim como ele se utiliza de uma dor física ele se utiliza também de uma dor emocional ele se utiliza de uma depressão de uma ansiedade para oprimir as pessoas mas você porque com Deus nós trabalhamos numa verdadeira parceria eu faço minha parte Deus faz a parte dele e quando nós encontramos esse equilíbrio de trabalho a gente vence tudo meu irmão nessa terra eu quero dizer a você nessa manhã que você também pode vencer o que você está passando hoje eu quero dizer a você que você já é um vencedor porque a palavra de Deus ela te garante isso e quando eu olho para a palavra de Deus primeiramente eu aprendo que eu preciso focar nele isso parece tão simples isso parece tão prático mas muitas vezes a gente se atrapalha nesse processo focar em Deus é o que Clarissa é você tirar os olhos amado de tudo que te rodeia é tirar os olhos do teu problema parar de exaltar o problema de adorar o problema de glorificar o problema e passar a glorificar exaltar e adorar o teu Deus porque o que tem de gente exaltando o problema glorificando o problema talvez você esteja me ouvindo e não tenha tentado para isso mas eu estou aqui para te despertar o teu problema é grande diga o meu Jesus é maior o meu meu problema ele pode ser assustador o meu Deus é um Deus terrível aleluia ele pode fazer muito mais do que aquilo que eu peço muito mais do que aquilo que eu penso que ele faz quando eu tiro os olhos da situação difícil e coloco os olhos em Deus eu começo a perceber que o meu Deus é muito maior do que tudo o Senhor está te convidando nessa manhã a lutar para se desligar do tamanho do teu problema é você olhar para ele tira os olhos do que está ao teu redor e coloca os olhos dele tira os olhos de si mesmo da sua incapacidade da sua fragilidade das impossibilidades e coloca os olhos nele você está entendendo? deixa eu correr aqui outra coisa que a gente medita aqui nessa palavra é desabafar com Deus enquanto eu estou pregando aqui vai compartilhando nessa live tem muita gente precisando dessa palavra logo depois a gente vai orar compartilhe aí leva para mais alguém outra coisa que eu quero aqui meditar com você e nós já falamos ontem é desabafar com Deus não fica calado não guarda para você e outra coisa tenha cuidado muito cuidado com quem você desabafa o que você precisa colocar para fora desabafar é bom desabafar é importante mas escolha bem com quem você vai desabafar e eu lhe garanto que com Deus amado Deus não vai sair falando o que você falou Deus não quando ficar com raiva de você feito algumas coisas Deus não fica com raiva de você obviamente mas quando Deus quando você fala para Deus as coisas você pode ter certeza que vai ficar muito bem guardado que as pessoas aqui na terra quando você pisar no calo dela elas saem falando tudo e disparando por aí igual a metralhadora que você falou e aí eu te garanto que desabafar com Deus é o melhor que você pode fazer não se cale não desconte ninguém também não vai para as redes sociais ficar lá desabafando contando para todo mundo para chamar atenção porque você quer que todo mundo saiba que você sofra não é verdade? mas nem todo mundo precisa saber nem todo mundo precisa saber de que vai adiantar? guarda para você e Deus Deus ele te entende na hora da tua dor aleluia e terceiro e é o ponto de hoje reafirme para você mesmo o amor do teu Deus o que é isso Clarissa? eu vou explicar segura aí isso aqui é terceiro ponto terceiro ponto dessa mensagem você já aprendeu que você deve focar em Deus para de exaltar os problemas você já aprendeu que você tem que desabafar quando a tristeza vier desabafar para Deus botar o mal para fora e terceiro é você reafirmar o amor de Deus é você repetir para você mesmo o quanto você é amado é você lhe dar um choque de realidade da realidade das verdades de Deus do amor de Deus do cuidado de Deus do zelo de Deus por isso que é tão importante você ouvir a palavra porque quando você está aí desse lado você pode estar acabado emocionalmente mas você ouve que você é amado você ouve que o teu Deus luta por você você ouve que você é o tesouro particular de Deus você ouve que você é a menina dos olhos dele você ouve que Deus ele enfrenta o que tiver de enfrentar por você e quem tocar e você está tocando no próprio Deus aí você fica todo importante aleluia aí você estufa o peito ergue a cabeça e diz assim não mexa comigo não porque quem mexer comigo está mexendo em Deus reafirmar o amor de Deus para você mesmo o salmista no verso de número 7 a palavra de Deus aqui está falando ouço o tumulto do mar revolto eu vou te explicar isso aqui enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim durante o dia porém o Senhor me derrama o seu amor o amor o salmista ele sabia aqui que o tumulto do mar revolto as ondas as correntezas dos problemas tudo isso vinha sobre ele mas que da mesma forma que Deus ele derramava todos aqueles problemas isso aqui eu não quero entrar no mérito dessa questão porque tem gente que diz que é permissão de Deus tem uma linha de pensamento teológico que diz que que Deus permite tem outra que diz que é Deus que manda enfim eu não quero entrar no mérito dessa questão mas o salmista ele diz aqui olha Deus ele derrama um mar revolto sobre mim mas ao mesmo tempo ele derrama aqui olha o seu amor veja só é Deus dizendo assim olha problemas vão lá para aperfeiçoar Clarissa mas o meu amor vai junto aleluia lutas vão lá para aperfeiçoar a irmã Nádia mas eu vou mandar junto nessa correnteza aí eu vou enviar o meu amor eu vou derramar aqui os problemas as lutas os desafios as pressões por amor e junto eu envio o meu amor você está entendendo aleluia que assim como um pai uma mãe corrija os seus filhos quem é que manda a correção para os filhos né gente ou é o diabo só para a gente pensar aqui como mãe quando eu coloco a licinha de castigo é o mal não é assim olhando por fora mas quem é que está mandando sou eu por ódio porque eu odeio minha filha porque ela está desobediente obviamente não porque é muito mais fácil a gente deixar para lá não é quando o filho chuta a porta quando o filho cai no chão e se perneia é mais fácil fingir que nem viu e deixar para lá e aí ele vai repetir esse comportamento muitas vezes é muito mais fácil para a gente ver o filho comendo macarrão com um empanado e não ir lá corrigir e dizer ah só hoje só hoje só hoje o mês inteiro o ano inteiro não é assim mas a gente vai lá e corrige isso é muito mais cansativo para a gente isso é muito mais desgastante para a gente mas a gente corrige por quê? por amor porque eu vou lá e quando eu escuto minha filha bater a porta com raiva de mim eu vou lá corrigi-la enquanto eu podia ficar sentada no sofá descansando por que que eu faço isso? eu faço isso por amor porque eu não quero que ela se torne uma pessoa cruel uma pessoa maligna uma pessoa que faz o que bem entender uma criança sem governo eu quero que que ela seja uma pessoa de bem então vou lá me levanto do sofá chego lá e vou conversar com Clara isso é muito chato isso é cansativo mas eu estou falando isso tudo para você entender que um pai uma mãe faz isso por amor que nós muitas vezes precisamos usar de atitudes más como colocar de castigo até dar uma palmadinha mas a gente faz isso porque a gente faz por amor você está compreendendo que as dificuldades que nós passamos é expressão do amor de Deus para cuidar de nós para nos aperfeiçoar para nos tornar pessoas melhores e que nós precisamos dizer como o salmista disse eu porém confio no teu amor a gente precisa entender que vem as correntezas o tumulto do mar revolto as ondas mas o senhor está enviando o seu amor junto meu irmão isso aqui o salmista ele fala muito bem e ele tem a consciência disso aleluia louvado seja o nome do senhor Jesus mas aqui ele reafirma a confiança em Deus ele diz olha eu estou vendo ondas se levantando eu estou vendo correntezas eu estou vendo o tumulto do mar revolto mas de dia o teu amor está comigo e de noite também a palavra de Deus está me ensinando aqui um segredo é você no meio da tribulação reafirmar o amor que Deus tem por você isso é confiança é você dizer senhor eu estou confiando viu Deus ainda que me dou ainda que está difícil mas eu estou confiando no que o senhor está fazendo amado você não sabe como Deus se agrada disso e como isso faz bem para você eu estive lendo um livro nesses últimos dias o milagre da manhã de Raul Herold e ele afirma que de manhã nós precisamos afirmar algumas palavras boas para que durante o dia a nossa mente esteja boa eu vou explicar para vocês aqui e eu achei muito interessante é um livro que é muito vendido é um livro que formou ali comunidades na internet para confirmar que aquilo que o que ele estava falando é verdade eu estou falando sobre reafirmar o amor de Deus a confiança que nós temos em Deus para nós mesmos é claríssimo Deus te ama e está cuidando de tudo assim como o salmista fez o autor desse livro ele diz olha se acorde de manhã porque a primeira hora da manhã é o leme do dia ou seja é o que guia e quando você se acordar de manhã você vai afirmar algumas coisas para você mesmo no caso dele ele fala afirme que você consegue afirme que você pode afirme que vai dar certo afirme que você vai conseguir afirme que você vai se dar bem naquele negócio naquela entrevista de emprego afirme que você vai se manter seguro que você vai falar equilibradamente afirme que tudo vai porque tem dia que a gente acorda arrasado e ele fala que de manhã como é o leme do dia você vai guiar o que vai acontecer ou seja se você acordar mal o milagre da manhã é o nome do livro se você acordar mal e você ficar ali nutrindo aquele mal e você ficar lá ai vai dar errado não vou conseguir não vixe outro dia que vai passar eu não vou conseguir fazer o que eu tenho para fazer meu Deus prato para lavar pia fogão para fazer comida roupa para lavar casa para arrumar cocô de cachorro para apanhar meu Deus se você ficar nesse negócio meu irmão isso vai guiar o teu dia e teu dia tu vai passar mal isso aqui é o livro que diz e eu confirmo na palavra de Deus o salmista ele está mal mas ele diz assim olha minha alma porque tu está tão abatida porque tu está tão angustiada dentro de mim olha espera em Deus olha para o alto olha para cima é você não deixar o teu eu te dominar mas você dominar o teu eu você está entendendo aqui o que eu estou falando deixa eu ir aqui ler para você uma citação de Charles Spurgeon o príncipe dos pregadores ele fala sobre essa fé na soberania de Deus ou seja que tudo amado que acontece aqui Deus está é com a sua mão estendida e que nada fugiu do controle dele aleluia aí ele fala agora eu achei muito interessante isso aqui ele fala da saúde ele diz eu ouso dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a qualquer um de nós é a saúde com exceção da doença aí ele diz se alguns homens que eu conheço pudessem ser favorecidos com o mês de reumatismo e isso iria pela graça de Deus amadurecê-los maravilhosamente ele olhou para alguns homens que ele convivia e ele percebeu que aquelas pessoas precisavam ser tratadas em algumas áreas e ele obviamente dentro do seu pensamento limitado ele disse olha se essa pessoa tivesse aí um mês de reumatismo essa pessoa ia amadurecer tanto por conta de que? por conta do sofrimento veja que o sofrimento ele nos amadurece ele nos eleva e ele falava isso Spurgeon para ele mesmo para ele mesmo quando ele estava abatido para confirmar que aquilo que ele estava passando estava sendo bom para ele amado, amada a gente só consegue isso através da fé porque se a gente não tiver fé a gente só vai ver problema como problema se a gente não tiver fé a gente só vai ver luta como luta aleluia mas comece a ver como uma ferramenta de aperfeiçoamento para você o reumatismo pode ser bom para você essa dor que você sente pode ser bom para você aleluia entenda isso Deus está te moldando Deus está te capacitando agora você pode enfrentar isso tudo aí de cabeça erguida e dizendo eu porém confio no teu amor como o salmista diz lá no salmo 13 quando você estiver abatido quando a tristeza chegar quiser lhe dominar você precisa reagir ei me escuta reaja amada reaja meu amado como é que eu vou reagir Clarissa como eu faço o que é que eu posso fazer eu não consigo eu preciso de ajuda busque ajuda sim mas não tem ninguém que pode fazer mais por você do que você mesmo porque você só precisa fazer a sua parte Deus já está fazendo por você e a tua parte amada a tua parte meu amado é você reagir e eu vou falando com você durante essa semana coloque os olhos em Deus porque ele pode desabafe com ele e hoje reafirmar o amor dele por você para que você confie para que você entenda a soberania dele para que a tua alma a tua mente possa estar convicta aleluia do poder do teu Deus que você não está sozinho glória a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus lembre-se que vem a correnteza dos problemas o tumulto do mar revolto como o salmista disse mas o Senhor derrama correnteza de amor também sobre você não olhe só para a correnteza dos problemas olhe para a correnteza do amor de Deus aleluia aleluia porque ele está derramando amor sobre você ele é um Deus de amor você é amado ele deu a vida por você ele é um Deus de amor